Galera, olha só, lá em cima tem 8 mangas, eu vou desmistificar essa carabina aqui, Rossi R8 Galera, estou fazendo aqui o que todo mundo deveria fazer, teste de chumbo para saber qual a carabina escolhe Bom, aqui eu já testei esses, marquei o X que não foi tão bom, marquei o OK Que eu vi que ela teve uma boa precisão, foi bem Então está aqui os chumbo que eu já testei, 25.10 que foi o que ela se adaptou melhor Então a 60 metros, logicamente pessoal, essa carabina aqui tem válvula reguladora Então vamos descobrir como que ela vai se comportar a 60 metros Segue aí, galera, é muito importante vocês fazerem teste antes de condenar uma carabina Não ache que essa carabina aqui foi feita para poder matar papel, matar mosquito, matar formiga Ela é uma carabina voltada mais para disparos de longo alcance até uns 60 metros Que é considerado longo alcance, com uma precisão razoável para vocês acertarem até manga com ela Então vamos aí para os testes, então observa bem como que essa danada vai se comportar Tá, então está aqui ó, Rossi R8 E já vai dando aquele like se inscrever no canal Tchau, tchau, tchau Faltou uma né galera, deixa eu colocar aqui Dois Alguns 4 tiros né Olha só Vamos lá Só faltou aquela bonequinha para eu acertar ela né E acertou Vamos ver qual que a gente vai acertar Tá pegando um pouquinho para a esquerda tá pessoal Olha lá, pegou bem na quininha E acabou É pessoal, acho que a Fuma Rossi R8 Eu acho que não é verdade não né A gente acabou de ver aí Completamente Todos os acertos Naquelas Mangas 60 metros Foi aí A distância Então Adeus Aquela famosa Fama de Rossi R8 Né Um detalhe que está Acontecendo Pessoal, olha só Vamos de novo Ó, onde pegou ali Ó, agora deu uma caidinha É, eu acho que a pressão baixou né Pressão baixou pessoal Da reguladora Ó, onde está pegando aqui agora Ó Vamos compensar Mais um pouquinho né Acabou-se É Adeus Fama Rossi R8 25.10 Foi bom Foi excelente 25 5.10 5.520